Vamos agora falar sobre política. O prefeito eleito Silvio Mendes anuncia que o fundo de participação dos municípios será mantido na capital por uma decisão da justiça. A notícia traz otimismo para a nova gestão e quem comenta isso é a Lídia Breto. Beatriz, hoje o prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, convocou a imprensa para uma coletiva e deu uma boa notícia para a cidade. Teresina conseguiu na justiça derrubar os cálculos feitos pelo Tribunal de Contas da União que iriam reduzir os repasses do FPM, o fundo de participação dos municípios, para a capital. Teresina poderia perder até 500 milhões de reais. Essa notícia preocupava o prefeito eleito Silvio Mendes que chegou a dizer hoje na coletiva que estava desesperado pensando como iria administrar a cidade se Teresina perdesse 500 milhões do fundo de participação dos municípios. Mas Silvio recebeu essa boa notícia e falou sobre o impacto positivo para a gestão. Vamos ouvir então o prefeito eleito Silvio Mendes. A palavra é essa, eu estava muito preocupado e ontem recebi do deputado Júlio César que através dessa liminar da Justiça Federal, que faz justiça a Teresina, a gente prestou um papel que só ela pode fazer, manteve o percentual de 6,25 para o fundo do FPM de Teresina. Portanto, Teresina está garantida durante o próximo ano que não vai perder dinheiro para fazer o que precisa ser feito. Essa é a boa notícia. Silvio Mendes também falou sobre o que ele espera na articulação política com a Câmara de Teresina. Ele desconversou quando foi perguntado sobre quem será o líder da gestão lá na Câmara a partir de fevereiro, mas disse que acredita que terá uma boa relação com os vereadores. Eu não vou ter dificuldade, acho, não vou ter dificuldade nessa relação, acho que todos eles são responsáveis para entender, não é para mim, é para a cidade, é preciso entender isso aí. A política para mim é um meio de fazer o que tem que ser feito e a minha vida vai ser dedicada a isso. É isso Beatriz, nós seguimos acompanhando as movimentações em torno da nova gestão que tomará posse no dia 1º de janeiro. A gente volta com você.